O nosso evento, para abrilhantar, na verdade, o nosso evento, fazer ele ser mais especial ainda. Muito obrigada, Lorenza, pela presença. Obrigada, Yuri. Oi, gente, tudo bem? Super especial estar aqui hoje com vocês. A gente programou um bate-papo aqui diferente. A gente vai fazer um talk show com música. Então, eu espero que vocês gostem. A gente separou umas perguntas um pouco polêmicas aqui. Quem quiser perguntar mais também, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. Mas eu vou fazer uma mini introdução aqui, porque eu estou sentado do lado de uma ídola minha. E eu tive que escrever, porque senão eu não ia conseguir falar, Lorenza. Mas vamos lá. Quando eu tive a ideia do Noivo e Música, eu fui pesquisar sobre música de casamento. A primeira pessoa que apareceu foi Lorenza Posa. Desde o começo, eu mandei uma mensagem a ela dizendo que tinha ficado encantada com o seu trabalho e gostaria muito que um dia ela pudesse estar aqui em Brasília com a gente. Para mim, a surpresa e felicidade não demorou muito. E graças a Elane e o Luiz, estão aqui na frente. Os nossos noivos... Me perdi agora na leitura. Nossos noivos que casaram em junho desse ano, esse encontro foi possível. Obrigado, Elane. Obrigado, Luiz. De lá para cá, a vontade de fazer um Noivo e Música com Lorenza Posa só aumentou. E hoje estamos tendo a oportunidade maravilhosa de realizar um sonho. Graças aos nossos parceiros e a disponibilidade de todos vocês que estão aqui. Espero que gostem e possam conhecer mais desta profissional fantástica que encanta casamentos pelo Brasil, afora, com sua voz doce e carisma. Obrigado por aceitar nosso convite, Lorenza. Obrigada, Pedro. Que especial. Estou realmente muito feliz, muito honrada de estar aqui em Brasília. A gente recebe muitos pedidos para vir para cá. Às vezes, a gente não consegue vir até por conta de agenda, que, graças a Deus, é uma agenda que eu amo. A gente faz muitos casamentos por aí, a minha paixão. Mas estou super feliz com essa oportunidade. Espero que vocês gostem do que a gente preparou também. Muito gostoso, Pedro. Você é incrível. Eu já te falei. Profissional maravilhoso. Eu falei para ele ontem, eu falei, Pedro, eu trabalho muito pelo Brasil inteiro. E, assim, o Pedro realmente é um profissional incrível que eu tenho no meu coração. Espero que a gente possa fazer muitas coisas juntos, que é maravilhoso trabalhar com você. Obrigado, gente. Vocês vão ver o print dessa conversa hoje à noite. Aguardo. Foi verdade. Quase não dormiam. Então, vamos lá. Com quantos anos de estrada... Com quantos anos você começou a cantar em casamentos? E quantos anos de estrada você tem? Conta um pouquinho para a gente. Porque eu tive a oportunidade de ir com você no show em São Paulo. E foi muito especial. E pude saber um pouco mais da sua história. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente. Ah, então. Na verdade, eu sou curitibana e estou em São Paulo desde 2010. E foi lá, nesse período, que eu comecei a trabalhar com casamento. Então, vai fazer oito anos, quase nove, que eu estou trabalhando com casamentos. Mas, nesse show que eu fiz, que o Pedro foi, inclusive, assistir, eu estava comemorando 20 anos de carreira. É até meio vergonhoso. Ela tem 22 de idade, né, Lorena? Que isso! Não tenho mais. Você vai cantar na sua festa de dois anos, é isso? Imagina! Não, eu comecei a cantar muito de pequena, que eu conto um pouco a minha carreira a partir do momento que eu gravei meu primeiro trabalho, que foi com nove anos. Então, estou com 29, são 20 aninhos de carreira. Trabalhei bastante, já trabalhei em TV, já fui um pouquinho de atriz, mas não adianta. Gosto mesmo de cantar. As músicas aqui realmente me chamam. E eu sempre amei fazer esse trabalho. Já tenho uma estrada um pouco longa, já fiz vários projetos, mas me encontrei nos casamentos. Foi o palco que mais me acolheu, que eu mais me senti confortável, mais me senti bem e feliz fazendo música. Então, tive muitas oportunidades incríveis de poder cantar em casamentos. O Yuri, que está aqui comigo também, foi realmente um presente na minha vida, porque é maravilhoso. Toca maravilhosamente bem. Só falando do Yuri e da Fabi, já falei. A minha equipe é demais, o Fernando está aqui, nosso técnico também. Fernando também. Fernando, obrigado. Onde é que deu o Fernando? Está escondidinho? Está lá, obrigada, Pedro. Mas é realmente um privilégio poder cantar nos casamentos, é demais, é uma paixão. E olha que legal, gente. A gente falou aqui muito da Elaine e do Luiz. Tem muitos noivos, eu vou falar meus aqui, porque sou um pouco egoísta, mas enfim. A gente tem a Elaine e o Luiz, que foram nossos noivos casarem em junho desse ano. E a gente tem as primeiras fileiras, tanto tem família e tudo, mas tem noivos que vão casar e noivos que já casaram. Com o meu cerimonial, desde que comecei a trabalhar com casamentos, eu chamo de carreira solo. Não sou cantor. Adorei. Mas obrigado pela presença de todos, todos os amigos que vieram e os nossos parceiros, super parceiros. Depois a gente vai agradecer melhor. Lorenzo, eu queria só que você respondesse para a gente quantos casamentos você já fez e começar, porque a gente vai cantar e vai perguntar no meio. Pode ser? Claro. Bom, eu acho que eu já fiz. A gente estava até pensando em fazer umas contas esses tempos. A gente tem feito uma média de 120 casamentos por ano. E é bastante coisa, porque a gente consegue atender um casamento por dia, por conta do nosso trabalho ser muito personalizado, muito específico. Então, faltam sábados na minha vida. Queria ter mais sábados no meu calendário. Eu queria ter a sua quantidade de casamentos. Mas é uma delícia. Mas, assim, é que realmente faz oito anos que eu estou trabalhando com música de casamento. Mas, assim, faz um tempo, uns quatro, cinco anos, que a gente tem tido esse número, digamos. Então, a gente estava fazendo umas contas, acho que mais de 500, não é, Yuri? Então, com certeza, quase 600, enfim. Mas, realmente, é muito especial cada um. É muito especial para mim. Inclusive, por isso que eu resolvi fazer os shows, que eu tenho feito um show anual e tenho essa oportunidade de estar aqui hoje, que é incrível também, porque eu posso rever casais e posso, inclusive, conhecer casais que, às vezes, eu não consigo atender, que curtem o trabalho. Então, é muito bom.